E aí, galera, vamos lá? Agora vamos para a revisão de ciências, ok? Então, vocês já imprimiram a folha aí, tô olhando pra cima porque eu estou lendo no computador, ó. Revisão de ciências, terceiro bimestre. O tema é cuidando dos animais. Então, nós vamos trabalhar o cuidado com os animais e animais domésticos e selvagens, ok? Vou ler aqui o textinho, ó. Pedrinho gosta muito de seu cachorro, que se chama Valente. Ele sabe cuidar dele. Valente tem uma bonita casa que o protege da chuva, do sol e do vento. Pedrinho mantém a casa de Valente sempre limpa. Valente gosta muito de tomar banho. O bebedouro de Valente tem sempre água limpa. Ele não gosta muito de injeção, mas foi vacinado contra a raiva. Pedrinho aprendeu como os cães devem ser alimentados para crescerem e não ficarem doentes. O portão está bem fechado para que Valente não vá passar na rua. Cachorro e outros animais na rua correm muito perigo de serem atropelados. Então, embaixo vem uma interpretação de texto, tá? Sobre o texto que eu li agora para vocês, tá bom? E agora vocês vão assistir um vídeo sobre animais selvagens e animais domésticos, ok? Animais domésticos e selvagens Os animais domésticos são aqueles que podemos ter em nossas casas, como cachorro, gatinho. São animais que podemos brincar e pegar no colo. Assim também os passarinhos que podemos ter em casa. Podemos também ter os peixinhos que vivem dentro de aquários. E todos esses animais devem ser cuidados e bem tratados. Eles têm a sua alimentação específica, que são as rações. Eles devem ser vacinados. A sua água deve estar sempre limpinha. Agora vamos para os animais selvagens. Os animais selvagens são aqueles que não podem ser domesticados. São animais que vivem livremente na natureza. Os animais selvagens também podem ser chamados de animais silvestres, como o tigre, o rinoceronte, o leão, o elefante, a cobra, a zebra, o macaco, o lobo-guará. O médico que cuida dos animais chama-se veterinário. Ele que vê os animais doentes, vacina. É ele quem cuida tanto dos animais selvagens como também dos domésticos. Agora que vocês já viram esse vídeo, vamos lá. Agora dê sua opinião nas perguntas abaixo. Você acha que os animais de estimação são brinquedos? Eles são brinquedos? Sim ou não? Aí vocês vão explicar por quê. O que você acha dos cães e gatos que vivem nas ruas? Número 3. Cite dois exemplos de animais domésticos, ou seja, aqueles que podemos ter em casa. E animais selvagens, aqueles que não podem ser domesticados. Ok? Então, vocês vão escrever aí. Bom estudo. E até!